É o Zé aqui da Rádio 9 Metrô, com uma carinha pitoresca aqui olhando pra ele, cheio de fome, e não tem muito o que fazer. E nós... Opa! Peraí, agora sim, desculpa. E eu tô aqui com o pessoal do Projeto Vamo Dali, cara. Como é que tá, meu querido? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus, tamo aí, né? Vamos falar um pouquinho do... como foi criado o Projeto Vamo Dali. Projeto Vamo Dali. Cara, dói? De falar que não dói. Mas primeiro, antes de mais nada, eu sempre gosto de enaltecer o que é nosso, né, cara? Era o que eu tava falando aqui anteriormente, aqui fora do ar contigo. E é sempre... no final a gente sempre fala sobre pessoas. No final tudo é sobre pessoas. E eu queria que tu contasse um pouco da tua história, antes de falar sobre o Projeto Vamo Dali. Quem é que sabe se você andava aqui na minha frente aqui, do estúdio da Rádio 9 Metrô hoje? Na minha história? É. Henrique Oliveira Link. Cara, eu venho de uma família que gosta bastante do Sama. Fui criado no meio do pagode do Sama, né? Fui criado na Restinga. Você é criada Restinga? Criada Restinga. Criada Restinga. Nasci lá, demorei um tempo na Poab. Bebê, morei na Zona Norte. Agora eu moro ali na Cavalhada, ali. E tem familiares que... que tocam hoje na noite, né? Quem são os familiares? E eu tenho o meu primo, que é o Corélio. É mentira! É mentira! É o primo que é o Pingo. Alô, rexiga! Chama a mãe que é... Chama a mãe que o pai tá louco. Tem o Pingo também, toca no zoeiro. Caramba! Do seu Pingo! Do seu Pingo. Caramba, cara! E eu vim... Eu tocava antes, né? Tocava, fazia parte de uma banda de pagode. Mas com o tempo eu parei e comecei a fazer evento. Fui produzindo, né? Produzindo, fazendo evento. Daí larguei mais esse lado de... De querer tocar, sabe? Mas fazer evento mesmo, fazer um projeto... Desmotivou ou tu aceitou novos desafios? Aceitei novos desafios. Entendi. Não desmotivou? Não, não, não. Não gosto de fazer meu samba, sim. Mas carro sem cagar dentro do seu churrasco. E é isso. Entendi. E tamo aqui com muita gente aqui também, ligada com a gente na programação. Mandar um abraço lá pro... Mandar um beijo lá pro pagode do SESEC, tá ligado aqui com a gente. Marcinha Scioli. O pagode do SESEC começou agora há pouco tempo também, né? Meses, né? Meses. Meses, tá aí. Mandar um abraço pro Jason Ricardo, que tá ligado aqui com a gente na programação. O patrão Junior Belo. Tem o Jason falando aqui. Fala, meu amiguinho. Ô, Jason. Tá aí ligado com a gente na programação. Nego Josi, tá aí? Vamos! Ih, gente. Tá aí, ó. Xande Gomes e dentre tantos outros que aqui entram. Sejam todos bem-vindos. Uma ótima tarde de sexta-feira pra todos que estão ligados aí com a gente na programação da Rádio Nova Metrô. E vamos lá. Vamos falar sobre esse projeto. Tu começou... Foi o primeiro projeto que tu começou, de fato, de ver? O projeto, na verdade, começou tudo numa brincadeira, né? Na verdade, a gente, eu e um amigo meu, o Luciano, a gente teve uma ideia de criar um projeto pra mudar ali, faz o quê? Faz uns 10 anos atrás, onde a gente queria reunir amigos, família, fazer aquele samba de final de ano. Aí começou o projeto, vamos dar ali. A gente sempre fez numa quadra de futebol, né? Ali começou a se criar também uns projetos de arrecadar brinquedo, fazer doações, arrecadar roupas. Ali foi se criando o projeto. Eu fiz uma excursão também. Fiz uma excursão pra praia, onde a gente fez um samba. Aquela farofada do dia 2, do dia 2 de fevereiro. Aquele samba lá no Bar Azul. Acertei aí. Tá ligado. Lá no Bar Azul, isso mesmo. Então foi bem legal. Onde se criou também a roda de samba fixa, né? Aí o Nero Josi, a gente tá acompanhando aí, Josimar, uma galera fez parte da roda de samba, né? E hoje a gente tem a roda de samba do Vão Mudar. Que legal, cara, que legal. E aí esse projeto surgiu há quanto tempo? Já tem esse evento na rua? Como é que tá esse evento? Já foi pra rua? Ou ainda tá em teste? Como é que tá a questão do Vão Mudar? O Vão Mudar já tá na rua, mais de 10 anos já. 10 anos? 10 anos já. 10 anos. A gente faz samba, cilindro, deu uma parada um ano e pouco. Caramba! Eu me mudei pra morar fora, vou morar em Balneário, daí fiquei um ano e pouco em Balneário, daí voltei, daí o pessoal todo mundo pediu, ah, tem que fazer a festa, fazer o evento, fazer o pagode e tal. Os eventos às vezes a gente fazia lá no Periquito também, né? Boa! Lá no Seu Gilberto, lá. Boa! Liberava um espaço lá pra nós e a gente fazia um evento lá. Vai uma galera, né? Pô, ali na Zona Sul, ali. Isso aí. 10 anos, cara. E aí, mano, e tipo, porra, a gente tá falando, cara, o que eu tava falando anteriormente, cara, fora do ar aqui contigo, mas eu sempre uso isso com o microfone ligado, que a gente tem um peso maior, a responsabilidade maior. Até porque tem muita gente que não é do Estado, né, que tá aqui curtindo a programação, que eu falei pra ti que a rádio acaba sendo nacional, e primeiramente as pessoas acham que tá tudo certo depois que a água baixou e não está tudo certo, né? Depois que a água baixou aqui em Porto Alegre, depois da inundação do mês de maio, não tá tudo certo. E a gente tá falando de um Estado que tá na parte sul do Brasil, um Estado falido, de fato, eu não estou sendo aqui levantando nenhuma bandeira política, a gente sabe qual é a real, que é um país, um país, é um Estado falido, onde a questão nossa da cultura do samba e do pagode, a gente tem que meio que parir uma bigorna, obviamente, pra poder fazer um evento decente, a gente conseguir acertar e tudo mais. E o que que te... Mano, não é mais fácil ficar só tocando, fazer só a roda de samba do Vamo Dali, chama alguns ali, por que isso, cara? Tu é dodói assim, tipo nós aqui da Rádio Nova Metrô? O que que te motiva? Cara, o cara, quando a gente gosta, não adianta, né? Quando a gente gosta de estar envolvendo no samba, estar no meio de... é um estresse, sabe o Viquel? É um estresse. Porra, tá maluco, cara. É uma incomodação, mas o cara gosta daquela dorzinha de cabeça, sabe? Aquela dorzinha de cabeça. Tu é casado, irmão? Não, não, não. Ah, então é por isso. Não, não, eu sou casado. Tu quer te incomodar. Tu quer te incomodar mesmo. Não, é uma brincadeira apática. Não, mas é... E dá mais hoje, depois dessa situação que a gente passou, né? Das enchentes. E... É bem difícil, o pessoal não, né? Querendo guardar um pouquinho de dinheiro. Como tem muitas festas também, né? E voltou, né? Os eventos voltaram com força. Voltaram com força, né? Até o final do ano tem muito evento. Então dá muitos encontros, né? A gente vai fazer um evento e no mesmo dia vai ter mais de sete eventos, mais de oito eventos concorrendo junto contigo. Mas acredito que também tem gente passando muito. Meu, eu sempre falo que o sol nasce pra todos, cara. Não adianta, não tem muito o que fazer. O sol nasce pra todos. 15 horas e 21 minutos, 15 horas e 21 minutos. Estamos aqui com o projeto Vamos Dali. Os meninos, dá pra vir mais um aqui. Se ele não vir, a gente vai ter que ir lá na casa dele e depois continuar essa barada aí. Tem o Patrick do grupo Papo Certo aqui ligado com a gente aqui. Vamos, Nego 10. Tá aqui ligado. Ah, Papo Certo. Papo Certo. Tem o Xande Gomes mandando um abraço aí pra ti. Provavelmente que não é pra mim esse abraço aqui. Mas tudo bem, já pego no rebote esse abraço. E tem entre tantos outros que estão aqui ligadinho com a gente na programação da Rádio Nova Metrô. E o projeto Vamos Dali, vai ser agora, pós baixar a chuva. Tem rede social? Vai ter evento? Vai ser semanal? Vai ser quinzenal? Agora a gente tá trabalhando mais com a roda de samba, né? Os guris que tocam mesmo. Quando a gente tá fazendo esse projeto na Saldanha ali. Boteco da Saldanha. Boteco da Saldanha. Boa. Daí vem a roda de samba, né? Tamo trabalhando mais com os guris, tocando. A festa do Vamos Dali a gente deixa mais pro final do ano, né? Que a gente faz só o final do ano. Que é... A última foi em Itanema. Agora acredito eu que o que vamos fazer o próximo agora, dezembro, vai ser no Periquito, acho. Caramba, que legal, cara. A gente tá nesse boteco aí, a boteco da Saldanha, tentando levar esse projeto, né? Agora o próximo, se eu não me engano, tá com a data dia 15. Acho que é dia 15, eu acho. Não tá bem no meio ali do evento aqui agora, que vai ter na Saldanha. Nossa prazer. E depois, logo seguindo o nosso evento, tem o Samba de Rei também na Saldanha. Que loucura, cara. E mandar um grande abraço lá pro Dioguinho, que tá fazendo a cena movimentar de novo. Saldanha, que costumo dizer... É o patrimônio, né? Mano, pra quem é jovem há mais tempo, assim como eu, caralho, a gente tá acostumado a ir pra lá, na época do Diogo Pai, cara. A gente chegava lá 11h30 da manhã, cheio de remela no olho, já botava uma tambre pra sair, passava o dia inteiro com as crianças. O dia todo. O dia todo. E eu confesso que eu sou cria, velho, da Saldanha, no tempo que era Saldanha Marinho, que eu ficava embaixo da mesa, que a minha coroa ia curtir, tá ligado? Minha mãe ia curtir o Samba e aí ela me botava embaixo da mesa pro pessoal não saber que tinha menor ali. Então eu ficava embaixo da mesa curtindo por osmose com, sei lá, com... Meu, eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Eu tenho essa memória afetiva e a Saldanha é um reduto, mano. Ali foi atingido também bastante, né? Muito, 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 muito. A gente até ajudei ali, na limpeza, no caso, né? Atingiu, perdeu bastante coisa, né? Agora que tá voltando devagarinho, né? Com esses eventos aí pra ajudar o joguinho também. O joguinho tá sempre na luta aí. Tá maluco, há muito tempo, né, cara? Muito tempo a nossa guerra aí. E dentro dessa roda de samba, vamos falar então da roda de samba do Vamos Dali. Vocês já estão saindo pra rua? Como é que tá esse esquema da roda de samba do Vamos Dali? A roda de samba do Vamos Dali, né, foi... A gente criou, tu tem uma galera, acho que tu conhece também, que toca. O Julinho, a mulher, que já passou... Caramba! Joguinho, que hoje tá lá em Floripa, lá também. Caramba! Joguinho da viola, passou também. A gente chegou a fazer umas lives na pandemia, né? A gente chegou a fazer umas lives, a gente já deu algumas coisas pra doar naquele tempo. E hoje a gente tá só no boteco mesmo da Saldanha. A gente tá tentando botar a banda pra rua, né? A Rorizada tá bem, bastante afim de tocar. Ah, então a gente tá tentando dar seguimento, né? Dar seguimento pra banda, né? Pra fazer girar. E, mas tipo, tá ali, mas já estão com rede social, já estão tudo ali, já dá pra pessoal encontrar lá eles lá? Tem, 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 tem. Até vou dar uma olhada aqui, são 15 horas e 25 minutos. Vou aproveitar aqui pra dar uma olhada. Como é que tá nas redes sociais ali a roda de samba do Vamos Dali? Vamos botar aí. RDS, Vamos Dali? Vamos Dali. Só Vamos Dali. Ah, tá aqui, vamos Dali, cara. E eu já vou pedir pra vocês segurarem aí, já vão seguindo nas redes sociais, porque isso ajuda demais. E isso ajuda de uma maneira absurda os nossos artistas do Rio Grande do Sul. Com certeza. E é bem simples, cara. É só botar VM, né? Que é a sigla de Vamos, VM Underline Dali. E ali tem ali os guris que fazem parte. Faltou o homem, né? Que mexe nas redes sociais. Tá aí, cara. Mandar um grande beijo ali pro pessoal aí, cara. E tá aqui, ó, live. Tava aqui a live solidária deles, cara. E, inclusive, nesse último evento que teve com um amigo meu de infância aqui. Quem? Que foi semana passada, que é um rapaz chamado... Começou também faz pouco tempo aí na noite, que é um rapaz chamado... Fábio Augusto Lau, cara. O Lau, Lau, Lau. Que tá aí, ligado com a gente. Ah, o Lau teve... Agora o Lau teve lá com nós, lá no último boteco da Saldanha. Fizeram lá agora com nós lá. E agora tem o evento dele, agora... Amanhã? Samba da feira. Samba da feira, exatamente. O Lau tá mais de... Ele tá mais de 22 anos na noite. É, não. Eu não vou entregar, né? É mais. É mais, mas deixa quieto. Não vou falar, não vou falar. Você vai ter mais? Não, vou deixar quieto, vou deixar quieto. Eu entrego a minha idade, né? Mas ele não. O Negrão é gato, né, cara? Mano, e qual é o... E o projeto, tá? E o projeto Vamos Dali, que vem aqui pra Rádio Novo Metrô. E o que a gente pode esperar de vocês agora? Que o pessoal que consome samba, que consome o pagode de Porto Alegre... O que a gente pode fortalecer o segmento do Vamos Dali? A família Vamos Dali. Cara, deixa eu te falar que estamos vindo com um projeto forte. Projeto forte, a rapaziada é boa. Estamos tentando agora encaixar os guris em umas casas, né? Hoje em dia tem poucas casas pra trabalhar, né? Então, é bem complicado. Tem umas bandas que já estão mais à frente, mas a gente vai seguindo. Vamos dar seguimento ao nosso trabalho. Logo, logo ali a gente vai tentando encaixar a banda, os lugares pra tocar mesmo. Perfeito, perfeito. E o Vamos Dali, que os guris são tudo pulverizados ali, não é tudo da zona sua, né? Pelo que eu tava dando a olhada ali. Não, não, não. É uma parte do Partinô, uma parte da Ípica. É, eu vi os rostinhos. Vocês conhecem os rostinhos. Viu os rostinhos, viu os rostinhos. São rostinhos conhecidos. Vamos dar um grande abraço aqui pro Insta do Compositor. Já tem música, vocês estão pensando em música autoral? Estão pensando. Então, já tem aqui, depois vocês busquem mais aqui a informação com o Insta do Compositor, que é parceiro nosso aqui. Já botou música aqui na programação da Rádio Metrô com o Grupos aqui do Rio Grande do Sul. Tem a Gabi também que tá aqui ligada com a gente aqui. A Gabi... Magarinos. Magarinos. Bom, sobre o nome desse, você não paga passagem de ônibus em Porto Alegre, né? A Gabi Bama, grande amiga nossa, influência também, né? Ela dá um grande apoio aí, divulgando bastante o nosso trabalho também nas redes sociais. E a Meizab, falando pra te falar um pouquinho mais alto, Negrim. Ah, tá, 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 tá baixo. Tá pedindo pra... E o Xande também tá aqui. Temos que aproveitar os olhares para o Sul, acreditar que fazemos grandes eventos. Estava falando sobre isso? Eu tô com... Agora tô falando ali no projeto, vamos dar... Eu tô com um projeto de fazer um evento nosso. Tipo, festa do Vamos Dali e mais uns convidados. Esse projeto acho que tá pra sair agora, mês que vem, agora, setembro. É um evento nosso mesmo, né? Evento nosso mesmo. Só tô vendo o local aí, mais em seguida eu vou soltar a data. Olha aí, gente. E é sobre isso que a gente fala sempre. Eu costumo dizer isso porque eu já sou velho, já sou avô, sou castrado, tá ligado? Então eu posso botar tudo na conta da idade de ser avô e ser castrado, cara. Eu sempre costumo dizer uma parada, meus queridos ouvintes da Rádio Nova Metro. A Rádio Nova Metro, pra quem não sabe, foi fundada no ano de 2016. Mais precisamente no dia 15 de fevereiro de 2016. 2016? Onde a gente preconizava o que acabou acontecendo. 2015. A última rádio FM que trocava samba e pagode acabou, que era a Rádio Cidade. E o Júnior Belo foi muito visionário nessa questão de tipo, porra, mano, as bandas do Rio Grande do Sul, como é que vão ficar? As bandas do Rio Grande do Sul, não. As bandas de Porto Alegre, região metropolitana, como é que vão ficar? Vou fazer uma rádio web, aproveitar esse meu poder que eu tenho, né? Que eu sou um influencer aí, aquela coisa toda, tenho meus canais. Fiz a rádio. E a rádio, cara, desde 2016, a gente sempre preconizou, sempre bateu muito na tecla do samba gaúcho. Até o menino Jason entrar aqui dentro do estúdio da Rádio Nova Metro, companheiro dele, o menino Jason, que é o famoso Ferrugem hoje em dia. E botar a rádio num outro patamar, que a rádio acabou virando uma rádio nacional, né? Tanto que amanhã vai estar o Dinei aqui conosco. Mas a gente vai sempre bater na tecla, eu particularmente, junto com o Júnior, a gente sempre bate na tecla que, cara, o pagode gaúcho, ele precisa de um olhar diferente, sabe? A gente precisa olhar não desmerecendo os outros grupos e não é questão de valor, mas é valorar o que é nosso, né? Tem muita gente boa, né? Porra, mano. De questão de pagode, samba. A gente costuma dizer que o pagode, até a cerveja daqui é boa e é uma mentira. A gente não fica abaixo, não, deles lá de cima, não. Aqui tem muita gente boa. Tem muita gente boa. E é esse o momento que eu sempre gosto, quando vem qualquer artista nosso que fala, opa, que come um cacetinho, né? Que faz um churrasco no espeto, cara, a gente tem que dar essa atenção e o pessoal fortalecer, cara. Que momento que um segurar a mão do outro, cara, a gente, sei lá, sei lá o que acaba acontecendo, sei lá o que acabou. Tem até medo. Cara, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que ser mais unido, assim, questão do pagode aqui no sul, né? Questão de... eu tenho bastante amigos no meio do pagode, né? Questão de evento, pagode. O cara lá, bá, ô, dá uma força ali, tocar no samba, aí você tá começando, dá uma divulgada, sabe? Eu acho que a união, acho que faz a gente crescer, né? É a união, cara, não adianta. Senão... Meu, tu tem noção que se a gente se unir todo mundo, a gente bota o Zeca Pagodinho como presidente da república, mano? É bem isso. Tá ligado? É bem isso. É só querer. É só querer. E eu sempre digo uma coisa, cara, eu digo muito sempre por mim, né? Eu não posso querer que as minhas ideias venham pra tua cabeça, mas eu sempre falo, mano, eu não preciso te amar, mas eu tenho que valorizar o teu trampo, saca? Eu não preciso te amar, bá, 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 negão, chega aqui, veio aqui, tomou meu café, tomou minha água aqui, porra, é foda. Não, mano, não, é o pró, é em pró do segmento, a gente tá tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, que é o guarda-chuva do samba e do pagode. Se a gente não se unir, mano, quem é que vai unir a gente? Quem é que vai fazer por nós, né? Ainda mais que tem muita gente de qualidade aqui, tem muita gente de qualidade. Tá maluco. Agora a gente tá falando que nem ali a rapaziada do Resenhor, que é uma rapaziada lá da zona, né? E os guris tão vindo bem, né? Os guris foram devagarinho, 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 e chegaram onde estão hoje, né? Exatamente. O Resenhor, uma realizada boa. Resenhor é o maior exemplo, eu sempre gosto de usar isso. E mandar um grande beijo pra todo mundo aqui. Agora são 15 horas, 33 minutos. 15 horas, 33 minutos. Mandar um abraço aí pro pessoal do Samba da Conversa, que tá ligado aqui com a gente na programação. Samba da Conversa, amanhã tem Samba da Conversa na Prime. Olha aí, ó, viu? Samba da Conversa. O cantor Giovanni, que tá aí, também ligado com a gente na programação. Vinícius, dá ali meu nego 10. Por que nego 10? O que que tu faz por 10 pila? Conta pra nós. Cara, essa história aí, agora o pessoal vai dar risada aí. Por que 10? É tudo por 10? É tipo as lojas do centro? Tempo do Imperador. Tempo de guri, né? Tempo do Imperador ali. Tinha show no Imperador. Aí nós, gurizada, fomos tudo pro show ali, pro evento. E no caso, eu fui no banheiro, né? Fui no banheiro. Não vão mentir, senão eles vão mentir. Fui no banheiro. Voltei, daí falei pra rapaziada lá. Peguei 5 na ida agora e 5 na volta. Daí começou essa opção de nego 10. Caramba. É, mas tinha uma época lá que o Imperador fervia, que era fácil fazer isso, né? Dependendo de que o cara tava, né? Mas enfim. Era bom aquele tempo aí. Enfim, enfim. Mas aí nós estamos aqui pra falar, então, desse grande... É um evento que acabou virando uma roda de samba, onde a gente precisa fortalecer cada vez mais o que a nossa. A gente sempre gosta aqui na Rádio do Metrô de fortalecer o segmento do samba pagode gaúcho. Onde, inclusive, já peço aqui pra nossa audiência seguir já nas redes sociais. É simplesmente botar lá, vm__dali. Vai lá, segue, ativa o sininho lá no Instagram. Estão trabalhando por enquanto só no Instagram, né? Só no Instagram. Então já vai lá, já segue, pra poder dar uma moral pros meninos também e fazer a roda girar. Que a gente precisa que a roda gire, né? Não, dá um abraço pro Dão aí, meu, rebolo de ouro. O Dão tá aí ligado com a gente na programação. Faltou vir, né? Pra meter um pagode ao vivo, né? Não, os guris tão trabalhando. Tão no CLT. Só é, tão no CLT. Tão no CLT. Mandar um grande beijo aí pros guris do CLT aí, que tão ligados aí com a gente na programação. E, nego, véio, antes da gente terminar, antes de mais nada aqui, o que... Já tá pra vir, então, esse evento de setembro, que ainda não tem data. O que a gente precisa pra botar esse evento pra rua? É parceiros? É a roda de samba? O que a Rádio Nova Metrô pode ajudar nessa questão, já aproveitando esse canhão aqui, da comunicação da Rádio Nova Metrô? Cara, o que a gente precisa é um pouco mais de oportunidade, né? Na noite de Porto Alegre, eles já vêm numa pegada boa. É uma rapaziada que já toca na noite de Porto Alegre, né? Já tocava em outras bandas, já tocaram em outras bandas. Então, tem bastante experiência, né? É uma gurisada nova que tá recém começando. É uma gurisada que já tocaram em outros lugares e tal. É mais oportunidade mesmo. Hoje, acredito eu, se não fosse dia de semana, fosse final de semana, a rapaziada viria, né? Pra fazer até um som aqui. Mas é mais é isso, né? Agora tem o nosso projeto aí, do Boteco da Saldanha. Acredito que é o que vai abrir mais portas, né? Vai. A Saldanha é um... É um reduto boêmico. É um reduto boêmico, onde o pessoal vai, olha as bandas também, entendeu? Acho que tem tudo a crescer, então agora daqui pra frente, né? Então tá aí, queridos. Vocês já procurem já nas redes sociais. Não temos data ainda, mas assim que nós tivermos datas disponíveis aqui, já vão avisar. A gente vai estar aqui soltando pro pessoal aqui, pra saber mais informações sobre o Vamo Dali. Tanto da Roda de Samba, quanto propriamente do evento. Que já vão... Que já vão vocês lá também, né? Cara... Não, o nosso evento não vai até as quatro da manhã, vai até a meia-noite, tu que é mais... É, tendo um sofazinho, de repente, meu, tendo o que comer, e um sofazinho pra eu colocar minha coluna... É, eu vou te deixar ali, sentadinho ali de boa, curtindo o samba. Então já vou querer. Nego, velho, obrigado, viu, pela presença aqui na rádio, mano. Eu sempre falo que esse espaço aqui é um espaço de fala... Mano, a gente que agradece sempre que isso aqui é um espaço de fala da Comunicação Gaúcha, onde a gente tem que aproveitar esse canhão aqui, que é um espaço de vocês. Eu só tô aqui por causa de vocês. Não tem outro... Se não fosse tu, eu tava em casa só, né, Negrão? Vendo o Lago Azul... Vendo o Lago Azul e comendo uma pipoquinha, tá ligado? Tô aqui por vocês aqui, de verdade. Me informei por vocês, é um espaço de fala, onde que é importante a gente sempre bater nessa tecla, onde a gente busca união, onde a gente pede oportunidades, né, e... Meu, vai e vem coisa boa. Se Deus quiser, eu que agradeço pela oportunidade, né. É a segunda vez aqui na rádio, já tive a primeira vez, que nem tu falou com o Maurício, né. Maurício vibra... E olha quanto tempo faz, cara. Você foi 2016 barra 2017. Foi 2016 que eu tive na rádio. 2016 barra 2017, que depois a gente foi pra Getúlio, da Getúlio fomos pra Icaraí, da Icaraí a gente veio pra cá. Isso mesmo, isso mesmo, com o Maurício. Agora o homem virou jogador, né? Não, agora o jogador, cara, tá ruim de falar com ele. Até pra contratar, tá ruim pra contratar o Vibração, né? Não, 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 não. Maurício é... Agenda pra tocar, pra te botar lá, mano. Acho que se não me falha a memória, eu posso dizer porque eu sou assessor de imprensa do Vibração. Acho que é só pra 2028. Tem vagas pra tocar. Mas o Lago Azul, eu que agradeço mesmo. Pelas portas abertas aí. Tá louco, tá louco. Eu vim falar um pouquinho, né? Da Roda Samba e, quem sabe, agora daqui pra frente abrir mais casa, mais oportunidade pra rapaziada que tá vindo aí. É isso aí, eu queria que tu mandasse um abraço pro Samba da Conversa, que tá aqui, ligado aqui com a gente. Alô, Samba da Conversa. Vamos chegar amanhã, hein? Gabi Magarinos. Que é isso, hein, comadre? Que sobrenome é esse, hein? Que é esse sobrenome aí, cara? Gabi Influência. Tá aí, só pelo próximo, disse ela aqui, viu? Sucesso no teu projeto e nesse novo projeto que o Samba da Conversa mandando pra ti. O Vinícius falando, falando bonito, hein, Nego 10. Que coisa linda. Match Marcha, sucesso pra nós. Manda um abraço aí pro pessoal aí. Pô, agradecer o pessoal também, que o pessoal também vai bastante nos meus projetos, né? Só gostam dessa minha loucurada, né? Daí o pessoal segue bastante aí. Vinícius, Gabi, Josimar, Dão, toda a rapaziada, o Jason, que deve tá escutando aí também. É, e mandaram tu dizer que tu é o melhor tantã que tem no Rio Grande do Sul aqui, o Andinho. Mentira. Eu só transmito, tá ligado? Mentira, mentira, mentira. O meu melhor pandeiro é ele. Nego, velho, tudo de bom pra ti. De prosperidade, prosperidade de verdade, viu? Que precisar da gente da rádio, precisar de nós, da Rádio Metrô, pode contar. Agora, de mim, pra estar nos eventos é meio complicado, né, cara? Não, eu vou te ligar, vou te chamar no ato, eu sou o Pedro. Meu velho, tudo de bom. Por falar nisso, olha que coisa interessante. Eu sempre gosto de dizer isso aqui, meus queridos. O pessoal que tá aí ligado com a gente na programação, viu? Nós temos um ouvinte, a nossa audiência da Rádio Metrô, que ela é pulverizada por os quatro cantos do Brasil e do mundo. Sim, sim. Eu tenho um parceiro nosso que tá curtindo a gente agora, diretamente aqui, ó. Boa tarde, José, meu parceiro de Aruanda. Tá aqui ligado com a gente de Salvador, ligado aqui com a gente na programação. Mandando um abraço pra nós aqui, pra Naiane Ribeiro, pra minha filha. E o que eu queria dizer também? Os caras acham que não, né? Mas eu tenho o Adailton Campos, é um ouvinte desde 2016, cara. Ele é de Fortaleza, daí a gente falou de Salvador, agora eu tô falando de Fortaleza, que é o Adailton Campos. E ele tá aqui falando que eu gostaria de ouvir A Música Perdeu. E adivinha de quem é a música? Grupo na função da região metropolitana de Porto Alegre. Cara, tá lá em Fortaleza e curtindo samba daqui. Tá entendendo, cara? Ah, que legal, cara. Que massa. E é sobre isso que eu falo, cara. A gente fomenta muito o nosso pagode gaúcho. Nada contra o meu parceiro de ninguém. Mas, sabe, Zé, que é por causa de vocês que chega até lá. Exatamente. Mas a gente é só um veículo de transporte teu com eles, cara. É, um veículo de transporte até as pessoas ouvintes. Mandar um grande beijo pra todo mundo. Vou terminando essa live por aqui. Daqui a pouco... Ih, tem Gustavo Martins aqui no estúdio da Rádio de Nova Metrô. As grandes vozes de Porto Alegre. Meu, tem muita gente ligada aqui com a gente na programação. Vou terminar essa live. Quando abrir essa live vai vir mais uma outra grande entrevista pela frente. Agora também sou filho de Deus. Vou tirar uma foto com o Negrão. E fiquem ligados comigo. Deixa eu terminar aqui essa live. Pronto. Feito. Terminei a live. Agora eu volto só pro aplicativo. Rádios.